Olá pessoal com mais um vídeo do Cinturão das Águas rumo ao Riacho Seco A água já se encontra no 8º Cifão, município de Abaiara Menos de 10 quilômetros para chegar no Riacho Seco Vocês que visitam o canal e ainda não são inscritos Se inscreva e ative o sininho e ajude o canal a crescer E visite o canal do amigo Erivando Aventuras e Pescaria O link se encontra nos comentários Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvido...